Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, todos nós aí, a saladeira efetuar aí mais um dia, gratidão a Deus, só agradecer, vamos pegar aqui, vamos pegar a ponte aqui, sentindo Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, aqui nega, seria mais um bom brunhista, a saladeira, aqui embaixo, vamos lá, balão O que é isso? 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 O que é isso?